Como é que essa crise entre Rússia e Ucrânia, se isso se concretizar e a Rússia invadir a Ucrânia, como é que isso poderia afetar a gente que está aqui no Brasil? Longe estamos, mas sobraria alguma coisa para a gente? Ah, meu caro amigo, nós todos deveríamos estar bem preocupados, porque uma crise como essa, uma explosão como essa de violência na Ucrânia, imediatamente significaria uma redução na oferta do petróleo e gás no mundo inteiro. Todos que têm petróleo e gás, que oferam petróleo e gás, vão aproveitar a situação para subir o preço. Como nós já comentamos, o preço do barril do petróleo nos primeiros cálculos pode ir a 140, 150 dólares o barril. Professor, o que é que isso significa? Se o petróleo está a 90, vai a 140, ele sobe quase a metade. Professor, isso quer dizer que o preço da gasolina aqui pode subir a metade do que ele é? Olha, basta este cálculo para a gente ter uma ideia do estrago que pode fazer nas economias do mundo e na economia brasileira, o peso que isso pode ter. Não é à toa que o mundo inteiro se preocupa com a questão ucraniana. Não é por um grande amor à Ucrânia, é por um grande amor ao petróleo. São coisas diferentes.